Nós vamos neste momento a oitava delegacia regional de Zedoc a conversar com o delegado Saulo Rezende que vai trazer informações com relação ao crime bárbaro que aconteceu na cidade de Maranhãozinho um crime com requintes de crueldade que tirou a vida de uma jovem e além disso cometeu coisas absurdas os detalhes e um pedido do delegado a todos aqui de Zedoc e da nossa região, confira aí O fato ocorreu na cidade de Maranhãozinho, o nome da vítima é Ana Caroline, ela foi vítima de homicídio e a policia civil está investigando o fato, nós ouvimos alguns testemunhas, uma que policial foi designada para apurar o fato e a princípio o plantão recebeu a informação dos policiais militares que atenderam o local da ocorrência de que a vítima teria saído na garupa de uma motocicleta com o homem ainda não identificado O fato foi visualizado pela vizinha da vítima, ela disse que ouviu um choro de uma mulher e achou estranho e quando foi olhar pela janela da residência viu que a vítima estava na garupa de uma motocicleta e esse homem saiu disparada e depois foi encontrado o corpo da ofendida A princípio a gente acredita que ela foi morta por meio de asfixia, tendo sido asfixiada pela própria bolsa e uma informação relevante que a gente chocou até os policiais mais experientes é que a vítima teve a pele do rosto retirada com algum instrumento cortante e essa pele junto com parte do cabelo foi jogada nas proximidades do corpo e aí esse fato aí trouxe estranheza para os policiais e vai ser investigado Tem várias linhas, não tem nenhuma linha definida ainda Um dos fatos relevantes na investigação é que a vítima era lésbica a gente está verificando se essa condição dela pode ter motivado o crime de alguma maneira mas as informações que a gente tem até o momento levam a nenhuma conclusão e aí nenhuma linha de investigação está descartada A gente acredita que ele possa ter alguma habilidade particular ou então não se sabe, a gente está ainda no início das investigações mais alguma pessoa pode ter participado do fato e ajudou a fazer aquele ato cruel de retirar a pele do rosto dela e a gente tem várias linhas agora e vamos continuar as investigações para saber o que motivou o crime e também encontrar a autoria A gente vai fornecer a vocês o número do nosso início de denúncia Qualquer informação que algum popular tenha que possa levar à elucidação do crime podem entrar em contato com a gente